Fala galera, formato novo do Spielpub, a gente tá tentando fazer um formato que agrade você, uma conversa de amigos naturais, super naturais, é uma conversa. Vamos falar agora de Copa do Brasil, você viu os jogos ontem provavelmente, né? Seu time classificou ontem, lógico, você tá feliz da vida ou não. Ou não. Seu time classificou? Meu time não classificou. Que time? Pode ser que meu time não jogou ontem também. Pô, é essa a possibilidade, é. Vocês nunca vão saber. Não, vão saber, se procurar, um dia a gente vai revelar por um milhão de reais. Gostou dos jogos ontem? Gostei, gostei dos jogos, é bom que você fique vendo vários jogos ao mesmo tempo ali. No Mosaico? Não tem Mosaico mais. Ah, não tem mais não? Eu assisti pela televisão mesmo e pelo computador. Mas no caso Mosaico é na televisão mesmo, né? Não, dá pra fazer o Mosaico. Dá pra fazer o Mosaico. Mosaico de pintura, né? De pintura, com retalhos de azulejos e tudo mais. Eu vi num streaming também legalizado. Legalizado, certificado pela Associação Brasileira de Streamings, né? Pra Narsal, enquanto ele tava no quarto. Quem nunca fez isso? Pirata, né? Não. Pirata foi... Pode assumir. Pirata foi um pênalti que o Diego bateu. Foi, muito ruim. Ele foi uma pirataria. Se você não é o Lohabreu, é? Não bata com cavadinha. Não, gente. Pênalti decisivo, ele tem que entrar. Ah, se você vai bater de bunda, de cabeça... Não vai quebrar o pescoço, mas... Tem que entrar, velho. O que que passa na ideia dele? Porque agora, pô, velho... É, pois é. Não tava passando a mão na cabeça porque ele sabia a probabilidade de errar um pênalti de cavadinha na decisão. Cavadinha você faz quando tá 4x0. No campeonato de final do aula. Não tem 4x0. Não. Não tem ter eliminado. Mas, é, o Diego vacilou, cara. Ele era o capitão. Primeiro a bater, você tem que garantir lá o pênalti. Pô, o Jorge Jesus colocou ele pra bater primeiro? É, pro cara que faz, pra tranquilizar. Bate. Abre lá pra gente, pra gente começar em vantagem. Pênalti, você tem que estar em vantagem sempre. Sempre, é. Ainda mais que você começa a bater primeiro, né? Então, aí você vai e faz. Não faz merda. Não faz igual o Diego. Tá falando de um jogo bom, o Atlético Paranaense tem um time beleza, né? É, Thiago Nunes. Um time montado há muito tempo. Ia ser difícil tirar o Atlético. Tiago Nunes, né? Tiago Nunes. Tiago Nunes. Tiago Nunes. Alexandre Nunes. Alexandre Nunes. Tiago Nunes trabalha muito legal. Trabalho. E ganhou sem a grama sintética. É de fibra de coco. É de fibra de coco? Fibra de coco. Aí, é vegano o gramado da Arena da Baixada. É um gramado vegano. Ou seja, sem uso de petróleo. E eles ganharam sem a grama. Sem a grama. Não, com a grama. Com a grama natural. Com a grama natural. Não, na verdade. Não, mas eles já estão acostumados a jogar na grama natural. Jogar na futebol não tá meio pra isso. Você acha que joga na futebol liga pra mim? Ah, não. O joga na futebol liga pra outras coisas. É? Nós vamos para a área. Fiquei próprio pra você que tem 12 anos e tá vendo a gente. Pois é. Mais uma coisa que eu não esperava ontem foi o Bahia. Achava que o Bahia na boa ia passar. O Bahia, cara, ia dar... Eu pensei que ia dar uma dificuldade pro Grêmio. Sei lá. O Grêmio é um time que cresce num momento difícil. Isso, o Renato Gaúcho dá uma animada nos caras. Mas, pô, era pro Bahia da antiguidade. Da antiguidade, é. Conseguiu empate lá na Arena Grêmio. É, continuar volotado. Seria o time do Nordeste nas semifinais de novo de Copa do Brasil. É legal, pô. Estádio cheio. É. Essa buzininha lá nos aflitos. É no Náutico. Ou então nos aflitos, é. É. No Náutico lá. Tô, 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 tô. Típica do Nordeste. É, é legal. Mas na Bahia não tem. Não tem não, na Bahia não tem não. E o torcedor do Vitória que está comemorando. Embora o torcedor do Vitória não tem motivo algum pra comemorar. Porque o seu time está caindo pra Série C. E é pior do que ser eliminado no Copa do Brasil. Bem pior. Porque ganhou uns milhoezinhos aí o Bahia. É, já deu pra... Essa fase ali já dá pra garantir. E no Clássico Mineiro? No Clássico Mineiro, o Atlético deu aquela peidada na farofa no primeiro jogo. Foi terrível. Foi o Heavy dando aquela entregada lá. O Heverton. O Heverton. Foi o River. Foi o River. O River. O River Plate. E entregou e errou demais o Galo no primeiro jogo. E o Cruzeiro no segundo jogo só errou menos. Mas também não jogou nada. Foi uma partida terrível. O Fred também... Alô Fred, você precisa de um personal trainer pra entrar em foco, pra ser mais rápido. Porque o cara estava muito lento e eu provavelmente seria mais rápido do que o Fred em campo. Não seria, porque a gente sabe que você não tem condicionamento físico. Nenhum. Mas sério, o Fred estava um a menos em campo. O Mano demorou a ter esse feeling pra tirar ele. Ué, mas ia colocar quem também? Colocou o David. Colocasse o Sassá. Sassá. Sassá da Sassá Rada. Não, não vai dar Sassá Rada. O David foi expulso no lance que o VAR invalidou. É, foi na uma de Messi, né? Mostrando a camisa. A camisa. O VAR invalidou. O Alejandro ficou com raiva, foi tirar a satisfação, o David deu uma patocada na cara dele. Os dois foram expulsos. Foi expulsos. Adiantou nada, o gol não valeu. E no final deram a falta pro Fábio Santos pro Atlético e quase foi o gol no Atlético. Quase. Ou seja, o VAR atrapalhou. Assim como atrapalhou o Inter e o Palmeiras também. É, não foi falta no Cuesta. Não foi falta no Cuesta. O D'Alessandro deu um toque no hábito. Isso aqui é toque. Isso aqui não é desrespeito. Isso aqui é um... Olá. Não foi pênalti. Ah, mas o D'Alessandro é chato pra caramba, né? Igual que não. Ele reclama com o juiz pra cá. Essa frase é do Milton Leite e é pra outra pessoa. É. Rogério Senne. Chato pra caramba. Tô brincando. Um abraço, Rogério Senne. Mas não deu o D'Alessandro. Na verdade, deu, né? O Palmeiras... O Dudu que não bateu o pênalti amarelou, né? Dizem que o Dudu amarelou. Não foi escalado? Isso foi o Filipão que não escolheu o Inter. Como que você não escolhe o melhor do time pra não bater o pênalti? Ou ele pediu pra não bater. Não sei. Aí você tá acusando sem saber de nada. Não tô acusando não. Só fontes de toda torcida. Fala a fonte. Fala a fonte. A fonte não quer se revelar. A fonte não quer se revelar. Mas eu esperava que o Palmeiras passasse mais um futebol pobre. Mas que ganha o jogo. O Palmeiras ia ser campeão brasileiro aí com 97. Que nem o nosso Mauro César fala. Pífio, patético. O futebol do Palmeiras podia jogar mais bonito, né? Podia jogar porque o time é muito melhor do que o que tá jogando em termos de qualidade técnica. Vai ganhar o Brasileiro? Vai, com 99 pontos. Mas o Matamata falta talvez um... É, Libertadores vem aqui, hein? O Palmeiras pega quem? Pega o... Aquele, isso. Voltamos, o Flamengo! O Palmeiras sabe muito fácil. É, você vai saber. Você vai saber. Esquecemos. Esquecemos. A falta de jornalistas que não estão muito informados. É, porque a Libertadores tem muito tempo. É, é. Se você perguntasse alguma coisa ali na Copa América, a gente ia saber. Ia saber. Tá na ponta da língua. E aí, Isgarela? Se você gostou do papo aqui, informar ou no próximo... Com essa a gente termina o programa. Com essa vergonha. A gente vai pesquisar aqui, a gente traz no próximo vídeo, tá? No próximo programa a gente volta com vergonha na cara. Se a gente voltar. Se a gente voltar. Porque dependemos dos seus likes. Mas inscreva-se no canal e deixe seu like aí, porque a gente agora fez um novo formato do programa. Próxima vez a gente vai estar na rua, andando em alguma... Debaixo de alguma ponte, em algum lugar aí. Mas vai ser legal. Pra conseguir inscritos. E é isso aí, galera. Abraço. Valeu. Acho que foi mais legal. A câmera vai tremer porque você está batendo na mesa de uma hora. Uma irresponsabilidade tremer. Eu nunca vi.